Olá, está começando Diversidade. Hoje você vai ver a galera geek de Karatinga se divertindo muito no primeiro Anime-se. Os eventos do Universo Geek estão acontecendo no Brasil inteiro, principalmente nas capitais. Inspirados por esse movimento, um grupo aqui de Karatinga organizou o primeiro Anime-se, a programação contou com videogames, jogos de tabuleiro, quadrinhos e cosplayers. Eu morei em São Paulo um ano e meio, como eu estava falando, né? E aí, inclusive, tipo assim, fui em alguns eventos lá, em algumas como Ticom, eu fui lá também. Em alguns eventos menores eu também fui. No Rio, quando eu fui viajar lá por Rio, eu tive uns eventos lá também. Aí eu, tipo, falei, eu estava conversando com o Paulo, falei assim, Cara, seria tão legal se a gente trouxesse um evento desse tipo pra Karatinga. Não precisa ser a maior coisa do mundo, não, mas algo pra divertir a galera, entendeu? Deixar a galera louca e muito cosplay, muitos jogos, muito tudo. Aí foi e a gente criou. Desde o ano passado, tá esse projeto rolando, tipo assim, tava no papel. Primeiro tava no pensamento, aí começou no papel, depois a gente começou a correr atrás de patrocinador, começou a correr atrás de lugar e tal. E aí pra marcar aqui no Casarão a gente tinha que esperar, porque a agenda era muito apertada. Mas a gente conseguiu, felizmente a gente conseguiu. Eu acabei entrando de supetão na organização, quando eu fiquei sabendo que ia ter o evento de anime e tudo mais. Aí eu trouxe a ideia de, tipo, ah não, isso é montar uma sala de leitura. Que vai que alguém queira sentar um momentinho pra descansar, alguém queira pegar alguma coisa diferente pra ler. Aí eu tenho uma coleção que eu compro desde que eu era pequeno e vou guardando. Aí eu, não, eu levo alguns volumes, algumas edições. Mas como o Casarão eu sabia que tinha um espaço, Milo Fernandes, pra leitura mesmo, com diversos livros. Não, eu levo lá no dia e deixo minha coleção exposta. Se vocês quiserem pegar pra ler, sentar, rir. E deu certo. O pessoal, ao longo do evento, parou, ficou impressionado com alguns volumes, achou legal algumas histórias. Teve uma mãe, assim, que deixou o filho correndo, sentou e começou a ler Turma na Mônica, porque achou legal a história. Eu trouxe a proposta de ter os jogos de cartas no Magic. Eu entrei em contato com o Gustavo Fonseca, que é um amigo meu muito antigo. Ele resolveu organizar. As oficinas de xadrez do Paulo Sutil, trouxe. O Daniel, que é o narrador de RPG, trouxe também a ideia. Jogos de toboleiro, embora não teve muito espaço pra causar, a gente trouxe também. E o bazar, pro pessoal, assim, ah, eu tenho um quadrinho antigo, eu quero vender, eu quero trocar. Aí a gente trouxe isso pro evento também. Os jogos do LoL começou já no mês passado, entendeu? A gente já começaram com o time, eles jogando online mesmo. Aí o pessoal fazendo a transmissão, tudo bonitinho, teve a tabela e agora, aí depois teve a escalada e ficou os finalistas. Aí hoje é a final que vai ter crime play demais. Eu considero uma válvula de escape. Eu acho que a gente que tem os compromissos, obrigações, trabalho, contas e essas coisas, a gente tem que ter alguma coisa pra gente distrair. E eu, como sempre, gostei muito de séries, filmes, desenhos. Isso é um momento de diversão, de distração. E eu acho que é o que eu costumo dizer, que quem nunca quis ser um super-herói um dia, né? E é um momento que a gente tem a oportunidade de poder se vestir de super-herói e extravasar. Então isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer um dia, porque é muito gratificante. A roupa eu tive a dificuldade de fazer, minha avó que já é costureira, mas ela trabalha como costureira, mas quando ela fica em casa ela não quer mexer com costura. Eu consegui fazer ela costurar, fiz um tratozinho com ela e fiz ela costurar e fui arrumando as coisinhas de leve, fazendo com calma. Demorou umas... um mês, mais de um mês, um pouquinho, mas consegui. O segredo é fazer algo que você goste. Se você gosta de jogos, de séries, de filme, tem que fazer coisas voltadas para o personagem que você gosta. Aí fica tudo uma diversão, aí não tem como dar errado. Por ter vivido a era de ouro do Tokusatsu e tal, e o pessoal acaba me pressionando um pouco em fazer mais Tokusatsu, eu acabei migrando mais para isso. Mas eu tenho projetos novos de voltar a fazer a armadura do Robocop, que é uma das coisas que eu mais gosto também. E um projeto que eu tenho de fazer, o Homem-Formiga. Então eu quero migrar para esse lado também aí. No início, eu enfrentava muita dificuldade por falta de patrocínio e a pessoa querer investir, e eu acabei indo em vários eventos por minha conta. E a partir desse momento que eu comecei a apresentar um trabalho e despertar um interesse nesses eventos, acho que de 2015 em diante, eu acabo sendo convidado para muitos eventos. Ano passado eu acho que eu viajei para quatro ou cinco estados. Esse ano eu já tenho, já fui a um evento em Votuporanga em maio, vou para Sete Lagoas em setembro, provavelmente volto para São Paulo em outubro, e devo ir para o Acre em dezembro. Isso são as coisas que já estão mais ou menos certas. Mas aí tem Belém, tem algumas coisas que estão tentando acertar também, mas é muito gratificante poder estar conhecendo esses lugares e levando o cosplay. Eu ficava um pouco triste às vezes de viajar por vários estados e nunca ter visto um evento nesse nível da minha cidade. Mas assim, às vezes a gente ficava um pouco também com receio de talvez não ter um público, não ter uma galera que curtisse. E hoje já deu para ver que não, que aqui tem sim muita gente que curte, que abraçou o evento. Então acho que por ser um primeiro evento, já teve esse sucesso todo, eu acho que vale a pena muito trabalhar essa ideia, porque tem um potencial muito grande para fazer bons eventos aqui também. Eu acho que para o primeiro evento o sucesso não podia ser maior. A gente conseguiu a casa cheia, numa data que a gente depois ficou com um pouco de medo, que não ia ser muito boa, que foi o dia dos pais. Mas comparando com os que eu organizei em Missosa, aqui está até mais animado do que alguns que teve na cidade universitária. Eu acho que para a primeira edição está fantástica e que o potencial é só crescer se pode ter outras edições. A gente vê que a maior parte do público que está aqui são adolescentes, são jovens adultos que gostam. Eu acho que tem todo o potencial para crescer muito esse tipo de produção cultural aqui na cidade. O Diversidade vai ficando por aqui. Para você um abraço e até a semana que vem.